A Cunha menino, aqui é o Tonho dos Couros, você tá ouvindo as 10 melhores pegadinhas dos couros, volume 13, cheguemos no volume 13, é muita pegadinha, muita fuleiragem, se você tá no canal do Youtube, por favor se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, se você tá na plataforma ou no aplicativo digital favorito, também se inscreva no Tonho dos Couros Podcasts. Eita coisa boa, é a fuleiragem, o menino, toda sexta-feira tem um vídeo e um áudio novo aí pra você ouvir, é o volume 13, vamos ouvir as 10 melhores pegadinhas dos couros, volume 13, a Cunha menino, bora, bora, bora. Pegadinha, ai, dos couros. Eita, rapaz, que desmantelho pesado, a pegadinha dos couros, rapaz, e nós arregaçando todos os cadastros aqui, todos voando, e nós vamos ligar pra Edson, rapaz, olha, Ralph, amigo dele, olha que desmantelho, mandou aqui a pegadinha, diz que o cachorro dele sumiu, Bob, é um baseio o cachorro, sumiu o cachorro, rapaz, e nós vamos ligar pra dizer que meu filho achou o cachorro dele, e matou o cachorro, e fez um churrasquinho e tudo, e vende churrasquinho na beira da praia, o homem vai ficar bravo, quer ver? Nós vamos ligar pra Edson, diz que ele é apaixonado pelo cachorro, aí nós vamos ligar, dizendo que mataram o Bob. Liga aí, vai, liga, liga, liga. Alô? Alô? Quem tá falando? Edson. Ei, é, seu Edson, é, o senhor tá procurando um cachorro, não é? Você tá procurando um cachorro? Sim. Ah. Hein? Sim, o meu cachorro? É, o seu cachorro, né, é seu cachorro, é Bob, é? Bob, sim. É, o, o senhor não achou não, né? Não, não achei não, mas eu mandei procurar já, né? Mas quem tá falando? Não, rapaz, quem tá falando aqui é Joel, é porque, é, a gente, acho que a gente encontrou, sabe? Aqui em Itaparica, né? O meu cachorro tem Itaparica? É, não é Bob, não é o nome dele? É Bob. Pois é, rapaz, acho que a gente achou. Um menino, um menino meu aqui, acharam na rua, né? Aí, aí o pessoal disse, não, rapaz, isso é de Edson, aí eu disse, então vamos ligar pra ele, né? Aí, rapaz, é... Eu vou ir buscar, eu vou pegar o direito que eu vou ir buscar. Não, mas, mas aí, rapaz, eu não sei, né? Se eu digo a você, rapaz, é porque, é, os meninos não sabiam, rapaz, que, assim, aí, aí pegaram e, e, mataram o cachorro, né? O quê? Mataram o cachorro? É, rapaz, mas eu, eu, eu não sabia, né? Que era, que era assim, cachorro de família, né? Aí eu, quando eu cheguei, já tava morto o cachorro. Não, pelo amor de Deus, é. Não, mas aí, rapaz, e agora? Como é que faz, né? Eu, porque eu fiquei assim, preocupado, né? Eu digo, não, rapaz, vamos ligar pra saber se tem dono mesmo, né? Porque... Meu Deus do céu, meu cachorro de estimação, pelo amor de Deus. Mas, rapaz, é... Eu vou, onde que tá, meu Deus do céu, tá um troço agora? Não, mas, agora tá difícil, né? Porque, agora, pronto, já tava morto e os meninos tavam até fazendo churrasquinha aqui, tudo com a carne. Churrasquinha do meu cachorro? É, pai. Peraí, que negócio é esse, eu não tenho certeza que eu vou aí. Hein? Eu vou aí. O senhor vai vir aqui? É, lógico. Não, mas, pai, o senhor vai comer o churrasco também? Que negócio é esse que eu quero comer churrasco? Não, ei, peraí, o senhor não fala de palavra, não. Eu sou um homem de idade, eu sou pai de família, aqui, eu não vou deixar o senhor vir aqui, não. Porque... Eu sou o cachorro de estimação, o senhor pega e o senhor fala isso, eu vou aí. Não, eu vou aí, me fala alguma coisa que eu vou aí. Não, mas, peraí, porque aí o senhor vai poder aí querer destratar os meus meninos, os bichinhos que mataram o cachorro, né, rapaz? Ah, por que que foi o senhor que matou o cachorro? Foi os meus dois meninos, os meninos. Vocês não tem um vai açougue, não? Hein? Vocês não comem carne no açougue, não? Não, porque... Tá difícil a situação e eles vendem o churrasquinho na beira da praia, não é? Eles só vendem o churrasquinho na beira da praia, eu quero saber pro meu cachorro, o verso do meu cachorro, eu vou chamar a polícia. Não, mas... Mas só tem o couro aqui agora. A carne e o menino já fizeram churrasquinho pra vender na praia. Não, não, que absurdo! Ah, passa bem, boa noite, tchau! Não, ei, o senhor, eu só queria saber, né? Se era do senhor mesmo. Então, me bravo, meu amigo, o cara é doido pelo cachorro, né, rapaz? Vamos ligar de novo, vamos? Ai, liga, liga, vai, liga. Vai, liga, liga de novo, liga de novo, vai, liga. Alô? Não, eu só queria que o senhor, assim, não denunciasse, né, pra polícia, porque os meus meninos, os bichinhos, são de menor, né, rapaz? Eles não sabiam, eles pegam os cachorros na beira da praia. Mas o senhor, você não tem vergonha, não, de ser um velho desse, deixar, você não, sabe, gente, só vem, você não come carne, não sei, não, deixar matar o cachorro, o cachorro é de raça, o cachorro é caro. Não, mas... Olha, tem, olha, tem os documentos do cachorro, tudo, eu vou cobrar isso, além do fator, porque eu tô emocionado aqui, o cachorro de estimação. Meu Deus do céu, agora minha mãe se mediu, ela vai ter um infarte. Não, mas... E se ela morrer, eu vou e te mato. Não, mas peraí, o senhor vai matar eu por causa de um cachorro? É, por causa de um cachorro. Mas é porque é o seguinte, rapaz, meus meninos, a gente sobrevive dos churrasquinhos que eles vendem na beira da praia, aí... Ah, sobrevive dos churrasquinhos que vendem na praia e não o cachorro. Não, mas... Sabe qual o valor do meu cachorro? Não, mas o cachorro, quando é de raça assim, a carne é melhor, o churrasquinho é melhor, né? Mas, por favor, eu vou pro churrasquinho, que eu... O que que o senhor quer comigo? Hein? O que que o senhor quer comigo? Não, eu só queria impedir o senhor pra não denunciar pra polícia, né? Ah, mas como pra não denunciar? Eu vou atrás, sim. Não, não vai não, pelo amor de Deus. Não, a gente é pobre, a gente é pobre, rapaz. Ah, a gente é pobre, mas pelo amor de Deus, o meu cachorro, o cachorro de raça, eu tô aqui desesperado. Eu gastei muito dinheiro com veterinário, sempre com cachorro, pedigree... Mas, meu Deus do céu! Mas eu devolvo... É só um negócio que eu me conformo, não sabe? Me conformo. Eu devolvo o couro do cachorro pro senhor, então. O couro do cachorro é o c******, o couro do cachorro. Não, pra o senhor pendurar pra decorar a sua casa aí, no... Não, meu Deus do céu, você tem coragem de fazer um negócio escuro, que o senhor não tem coração, o senhor não tem alma, não? Pelo amor de Deus, olha... Eu vou rastrear seu telefone, eu vou descobrir quem... Eu vou aí, eu vou aí, catarica, né? Eu vou aí... Não! Pera aí... Ei, seu Edson, pera aí, seu Edson. Tenha calma aí, rapaz, seu Edson. Ô, seu Edson! Rapaz, o homem ficou, ele tá bravo, ele tá chorando. Vamos ligar de novo, vamos ligar de novo, vamos ligar de novo, o homem tá chorando. Liga de novo, liga! Ai, liga, vai, Tonho. Liga, liga de novo, que ele tá chorando, rapaz. O homem tá desesperado, rapaz. Alô? Seu Edson, rapaz. O senhor de novo? Não, rapaz, eu só queria arreitar, porque eu quero o endereço do senhor pra eu levar o couro do cachorro. O endereço? Ah, você quer o endereço pra trazer o couro do meu cachorro? É, pra o senhor pendurar aí. É, o senhor vem, vem mesmo, vem, vem, vem assim, vem, vem que eu vou te dar um couro. O senhor vai fazer o quê? Eu vou te dar um couro, uma acertada. O senhor não vai dar não, porque eu já tenho muito, sabe por quê? Porque o senhor acabou de participar da pegadinha dos couro, quem tá falando aqui é Tonho dos couro, seu Edson, rapaz. O quê? É Tonho dos couro que tá falando, rapaz, é a pegadinha dos couro aqui, rapaz. Ah, eu não acredito, eu não acredito. É, rapaz, se acalma aí, seu cachorro tá vivo, rapaz. Pera aí, rapaz, eu vou ajudar a achar seu cachorro, rapaz. Meu Deus do céu, meu coração tá disparado aqui. Rapaz, você ama muito esse cachorro, né, rapaz? Lógico. Mas tenha calma aí, foi Ralph que mandou essa pegadinha pra você, rapaz. Ah, aquele infeliz do Ralph? Foi ele que mandou, rapaz. Eu pego ele, eu vou pegar ele. Ô, 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 meu amigo Edson. Desculpa a minha grosseria aí, que eu fiquei desesperado. Meu amigo Edson, o negócio é o seguinte, vamos fazer o seguinte, já que você quer achar o cachorro, como é seu cachorro? Diga aí pro pessoal procurar, diga aí. É um bacê. Um bacê que... O Ralph encontrou? Não, encontrou não, rapaz. A gente dá o telefone aqui da rádio, o pessoal liga pra cá e nós liga pra você, viu, meu amigo? Ah, tá bom. Se encontrar, tá bom, Edson? Tá, desculpa aí. Desculpa você, meu amigo. Um abraço pra você e pra quem ele for da família. Eu pego o Ralph, eu pego ele. Tchau. Pegadinha. Ai, dos coros. Eita, desmantelo pesado, meu filho, a pegadinha dos coros, coisa boa, é um desmantelo grande, né? E nós vamos ligar hoje pra Paulo Mariano, é, Paulo Mariano disse que é tricolor, é, Paulo Tricolor o nome dele. E se chamar ele de framenguista, rapaz, o homem vira um veneno. Então nós vamos ligar pra casa de Paulo Tricolor e é o seguinte, foi Tavinho que mandou a pegadinha aqui, amigo dele e tudo. Rapaz, disse que ele fica um veneno. Vamos ver se ele fica mesmo, né? Vamos ligar pra Paulo, vamos? Vamos lá, liga aí, meu filho, vai, vai, vai. Alô? 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 Oi? Quem tá falando? É Valkyria. Eu queria falar com o seu Paulo, né? É, Paulo, tô trabalhando. Quem tá falando? Eu queria falar com ele, não tá em casa não? É respeito de quê? É um negócio aqui que ele ganhou aqui. É? É. O que que ele ganhou? Tem o telefone dele aí? O telefone é esse mesmo, é da casa dele. É, então tá certo. Depois eu ligo, viu? Tá, como é o nome? A senhora é o quê dele, Paulo, hein? Eu sou a esposa dele. Por quê? Ah, não, então não posso dizer não. Porque ele ganhou um negócio aqui. Hum. Mas aí a senhora é a esposa, eu não posso dizer não, né? Ah, por que não pode dizer? Não, é porque... É, não sei, né? Ele ganhou o quê? Não, é porque ele veio aqui um dia desse, né? Ah. Aí, assim, fez uma massagem aqui e tudo. Ah. Aí, assim, a gente sorteia uma massagem por mês aqui na casa, sabe? Ah. Aí ele ganhou uma massagem aqui completa, né? Massagem de quê? Não, é porque aqui é a casa de estriptiz, né? Ah, você me diz como é que eu tô reconhecendo a sua voz. Reconhecendo a minha voz? É. E a senhora também esteve aqui na casa de estriptiz? Não, não estive aí, não. É do Guto que você tá falando, não é? Hein? É do Bado Guto, não é? Não, mas peraí. A senhora não esteve aqui na casa de estriptiz, não? Claro que não. Eu não sou mulher de nunca, desse na hora. Não. É porque aqui a mulher, quando vem, os garotão aqui dá massagem. Os homens são as meninas. Ah, meu moço, pelo amor de Deus. Que brincadeira idiota é essa, hein? Não, brincadeira não. Eu tô ligando pra dar ao seu marido aqui um prêmio que ele ganhou de uma massagem. Ah, ele não quer prêmio nenhum, não, tá? Não, mas ele é a massagem completa. Mas ele não quer, não. Ele não precisa dessa porcaria, não. Mas por quê? Porque ele não precisa. Mas ele ganhou aqui. Ele esteve aqui e gostou da massagem. Dá pra outra pessoa que ele não precisa dessa porcaria, não. Não, ei, peraí. Assim não, viu? É assim, sim. A senhora respeita que ele ganhou. A gente tá simplesmente dando um prêmio pra ele. Ele não quer essa porcaria. Dá pra outra pessoa. Mas se a senhora quiser, pode ser pra senhora. A senhora pode vir e ter a massagem com... Não, não, eu uso essa porcaria. Moço, o senhor tá conseguindo me irritar. Eu sou muito calma. Não, mas a senhora pode vir aqui e ter uma massagem com os garotão também. Moço, eu não preciso de garotão. Eu já tenho o meu marido. Você me respeita, hein? Não, mas a senhora... A senhora disse que me conhece a minha voz. Por certo, a senhora já esteve aqui na casa de massagem. Eu acho que o senhor daí é do Guto. Vocês estão fazendo brincadeira. Não tô gostando não, hein? Não, eu acho que a senhora já esteve aqui e teve massagem com os garotão, então eu tô... Eu não tô gostando dessa brincadeira não, o senhor me respeita, hein? Eu tô conhecendo a voz da senhora, viu? Quem é que tá falando, hein? Não, não, quem tá falando, quem tá falando aqui sou eu, né? Eu quem, né, meu filho? Mas peraí, meu... Não tem nome, não? Tem, meu, meu. O nome é Bruno, né? Eu trabalho aqui na casa de massagem. Ah, só me desculpa, mas eu não conheço nenhum Bruno, não. Mas peraí, é o prêmio que eu tô dando ao seu marido, né? Meu marido não quer essa porcaria, moço. Mas ele esteve aqui, teve massagem. Meu marido não vai nesses lugares, não. Ele é cliente, só vive aqui. Fala sério. Eu tô dando o prêmio da massagem que ele teve, ele vai ter que vir aqui pra ganhar o prêmio, né? Ah, tá. Então se eu liga mais tarde, eu só falo com ele, tá bom? Ele chega bem tardão. Mas por que a senhora não vem no lugar dele, cara? Moço, eu não preciso dessa porcaria. Mas olha, os meninos fazem uma massagem assim, bem carinhosa. Moço, o senhor me respeita, por favor. Não, eles começam no braço, terminam nas pernas, viu? Ai, dê, tchau, tá, amor? Ele passa pelo bumbum. Ô, mulher braba, meu amigo, essa braba, viu? Nós ia ligar pra Paulo, Paulo não tá em casa, a mulher mesmo que lascou-se. Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho. Liga, vai, liga, 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 liga. Mas vamos ligar a cobrar, vai. Só pra PRA é a cobrar, vai. Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Ô, Paulo! A senhora não vem, não vem... Meu Deus do céu, vai cobrar ainda, amor? Não, é sério? Mas eu tô... Que palhaçada? Tô perdendo sua cara? Peraí, eu tô dando um prêmio. É o prêmio. Ô, mulher brava, meu amigo. É um veneno, meu amigo. Essa brava, viu? Vamos ligar de novo? Ai, liga. Vai, Tonho. Liga, vai, liga, liga. Oi. Mas peraí, a senhora... Ô, meu Deus do céu, avô, o que que é, moço? Não, é porque é o prêmio que eu tenho que dar, por isso... Eu já me falei que eu não quero prêmio nenhum, você não tem nada que fazer, não? Mas é a massagem que seu marido ganhou aqui. Mas eu não quero massagem não, moço? Ah, que encheção de saco? Então vamos dar uma massagem na senhora. Ah! Vou dar... Ah! Ah! Eita, mulher brava, minha amiga. Ave Maria, quando Paulo chegar em casa, vai apanhar, viu? Porque essa é a brava, viu? Vamos ligar de novo? Ai, liga, liga, vai, liga. Vai, liga, liga, vai, liga, liga. Oi. Se a senhora não quiser a massagem... Ai, meu Deus, moço... Pode ser na sua filha também, a senhora tem filha? Moço, eu não tenho filha. Pode ser na... Moço, quer parar com isso, por favor? Não, é a massagem... Olha, eu tenho a obrigação de entregar o prêmio, entendeu? Moço, a gente não quer esse prêmio, mas a gente não gosta desse tipo de massagem. A gente não gosta. Mas a senhora... A gente não quer essa brincadeira. Mas não é brincadeira, não. É a massagem séria que pega assim e começa a apalpar, sabe? A apalpar a bunda também, tudo. Ô, moço, você me respeite, por favor? Mas por quê? Olha, olha, eu não quero saber de massagem nenhuma. Dá pra você me deixar em paz? Não, mas a massagem é um prêmio. Como é que pode a pessoa recusar um prêmio? Mas faz o seguinte, então. O senhor liga mais tarde, só fala com o meu marido, entrega o prêmio pra ele, então. Não é dele o prêmio? Eu não tenho nada com isso, não é verdade? Não, mas... Então passa pra ele, me deixa em paz. Mas a senhora podia vir ter a massagem. Era mais um cliente que nós ganhava, né? Aqui. Entendeu? Moço, eu não quero. Eu não vou nesses lugares. Nós estamos aproveitando pra ganhar mais clientes, né? Moço, eu não tenho, eu não quero esses lugares. Eu não vou nesses lugares. Homem, vem logo aqui. Eu vou entregar o prêmio pra senhora, viu? Meu filho, eu não quero prêmio nenhum. Eu não quero. Eu não quero prêmio nenhum. A senhora vai gostar da massagem, viu? Moço, eu não gosto dessas coisas. Eu não quero isso. Mas a senhora tiver a primeira vez, vai querer todo dia. Moço, por favor. Tchau. Muito obrigado pelo prêmio, tá bom? Pera aí, pera aí. Quando eu puder, eu vou. Tá bom? Como é o nome da senhora? Como é o nome da senhora? Não interessa. Por que você quer saber o meu nome? Não, só me diga o nome da senhora. Você não sabe do meu marido? Já não tá bom, não? Suficiente? Tenha calma aí, pera aí. Como é o nome da senhora? É Valkyria. Valkyria, a senhora trouxe pelo Flamengo também? Não, não. Eu odeio Flamengo. Por quê? Ah, a senhora odeio Flamengo? Sim. Porque é o seguinte. Aqui, a senhora acabou de participar da pegadinha dos couros. Quem tá falando aqui é Tonho dos couros, tá certo? Não. A senhora acabou de participar porque nós íamos fazer uma pegadinha com o Paulo Mariano, seu marido. Sim. Aí, como nós vimos que a senhora é braba, nós fizemos com a senhora mesmo. Quem mandou foi Tavinho, um amigo dele. Ah, eu sabia que tinha alguma coisa com isso. Só podia ser uma brincadeira um negócio desse, né? Ah, só podia ser uma brincadeira. Não tem nada a ver, uma coisa... Meu Deus. Olha, muito obrigado. Um beijo aí pra senhora e pra quem não foda a família, viu? Pegadinha dos couros. Eita, rapaz. Que desmanteio pesado, rapaz. É a pegadinha dos couros nós botando pra arregaçar tudo aqui no cadastro das meninas. E agora nós vamos botar pra arregaçar no cadastro de Adelson, rapaz. Adelson é o marido de Ivanete. Ivanete mandou uma pegadinha aqui, disse que ele tem ciúme dela. Mas vamos ligar aqui pra ver se ele é brabo, né? Vamos ver se ele tem ciúme mesmo. Vamos ligar aqui pra Adelson. Vai, liga aí, vai, liga. Alô? Alô? Oi. Quem tá falando? Adelson. Adelson? Oi. É, você é o que de Ivanete, hein? Quem tá falando? Quem tá falando é Anjo. Ângelo? É, você é o que de Ivanete? Quem tá falando? Eu não sei quem é Anjo. Não, mas você não sabe mesmo não. Quem sabe é ela, sabe? Hã? Que que foi que houve? O negócio é o seguinte, rapaz. Eu vou logo lhe dizer. Uhum. Porque eu já tive um negócio com sua mulher, né? Com Ivanete, né? Sei. Ela me disse tudo que era casado com você, mas que você não tava mais fazendo as coisas. Aí eu fazia, né? Uhum. Aí pronto. Aí ela pegou, agora eu não quero mais. E ela fica ligando pra minha mulher. Ligando pra sua mulher? Pra fazer inferno aqui em casa, entendeu? Uhum. E eu não quero isso mais não. Eu só queria que você ajeitasse ela aí pra ela não ligar mais pra mim, entendeu? Ah, é alguém que tá me sacaneando, né? Não. Deve ser alguém do meu serviço que tá querendo me sacaneando. Sacaneando o quê? Deve ser algum toque de algum colega, né não? Não, que colega, rapaz. Meu nome é Ângelo, eu tô ligando pra dizer a você que eu não quero mais que sua mulher, que ela tome vergonha na cara, e fique no seu lugar. Fique com você, rapaz. Que vergonha, não quer... Não quer negócio de mulher dos outros, não, rapaz. Eu não confio na minha mulher, rapaz. Eu tô ligando pra você porque sua mulher não vale nada, viu? Ela saiu com eu três vezes. Mas qual delas que não vale nada? Aí você tem mais de um, é? É, que eu já casei umas três vezes, já. Tô falando de Ivanete, eu tô falando de Ivanete, né? É, não. Então pronto. Ela não, ela bota minha mão no fogo. Então pronto, meu amigo, é um problema seu. Eu só tô dizendo a você, tá certo? Que eu não quero mais que ela ligue pra mim. Que eu não quero mais ela, não. Diga a ela que eu não quero mais ela, viu? Então aqueles duzentos reais que eu dei a ela um dia desse... Duzentos reais? É, eu dei a ela, duzentos contos um dia desse. Eu não quero, não quero que ela devolva, não. Pode ficar pra ela mesmo, não tem problema não, viu? Pô, essa coisa é sacanada pra você. Fica pelas três vezes que nós saímos, não tem problema não. Deixa aí pra lá, eu só não quero a perreia aqui dentro da minha casa. Eu vou começar a mandar tu pariu já, hein? É o quê, rapaz? Mandar é você pariu daqui a porra. Ei, peraí, você respeita. Eu só tô dizendo a você pra você não mandar a sua mulher ligar mais pra mim. Isso aqui não... Isso aqui ainda não... Isso é sacanagem. Sacanagem de quê, rapaz? Sacanagem foi o que eu fiz com ela. Aí foi sacanagem mesmo. Você não me... Rapaz, se você me conhecesse, você não falava isso comigo não. Não, cara a cara não. Por quê? Porque se você soubesse quem sou eu... O que é que tem... Como eu sou... Tranquilo, entendeu? Você não falava isso comigo não. Eu tenho nada a ver com isso, rapaz. O chifre é seu, meu amigo. Você pode ser tranquilo, pode ser o que você quiser. Ah, eu quero ver tu falar isso na minha cara. Então vem aqui na minha casa que eu falo. Não mora. Você vem aqui? Pô. Anota, pega um papel e um lapo aí pra anotar o endereço. Vai falar. Anota aí. Tá com um papel e um lapo aí? Fala. Eu quero ver se você é macho, tá? Porque pelo menos a gente resolve logo isso. Pô, acho que eu resolvo mesmo. Diga aqui a minha mulher e tudo, que aí é uma sua mulher, né? Que queria me dar e eu não queria. Aí você pode dizer a ela que eu não quis não. Eu só comi três vezes, né? Tu mora aonde, p***? Fala. Ei, peraí, fala direito comigo. Fale direito, senão eu não dou meu endereço não, viu? Então fala. Anota aí, pronto. Anota, eu vou dar o endereço aí. Anota, pá. Quero ver se você é macho mesmo. Ah. Bota aí, rua. Rua. Rua Botelho Pinto. Só se for na sua mãe. Ei, peraí. Eita. Assim não. Minha mãe, tira minha mãe fora disso. O que mais? Esquina com a rua Timelo Rego. Na sua avó. Ei, você me respeite, viu? Não. Seu. Seu cornão. Fala, o que mais? Você me respeite, cornão. Eu quero ver se você é macho, se você vem aqui. Se você falasse isso na minha cara, eu teria visto só o que aconteceu. Eu faço, pois vem aqui na minha rua, Botelho Pinto e chegue. Vem, cornão. Está me provocando, rapaz. Estou com o teu telefone aqui no Bida, hein? E o que é que você vai fazer? Eu não faço nada. Pois é, não faz mesmo não. Porque já viu, cornão não faz nada. Pronto. Não faço nada. Você é, pronto. É beleza mesmo. Você é. Você é aquele cornão elétrico que o pessoal diz, Ei, rapaz, tua mulher está chifrando tu. Aí tu faz, eu estou ligado, eu estou ligado, eu estou ligado. Só isso mesmo, né? Pronto. E você é cornão humano. Eita, rapaz, vamos ver quem é o cornão dos dois? Eu confio em mim, rapaz. Agora se você não confia em você... Bom, então tu pode confiar, tu não pode confiar na mulher, né? É de sacanagem comigo, não é preciso. Sacanagem de quê, cornão? E por que você não fica brabo nem levando chifre? Eu sou calmo, rapaz. Pois você acabou, Adelson, de participar da pegadinha dos couros. Quem está falando aqui é Tonho dos couros, rapaz. Viu, Adelson? Que sacanagem é essa, rapaz? Adelson, rapaz. Tenha calma, não fique brabo não, Adelson. Foi Ivan Neto mesmo que mandou ligar pra tu, tu acredita? Ela mandou ligar pra mim, Ivan Neto? Não tem jeito não, pô. Ela mandou ligar pra tu só pra dizer que ama muito tu, rapaz. E que não bota chifre em tu não, macho velho. Quem é que está falando? É Tonho dos couros, rapaz. Aquele cabra macho que tem aí? Eu mesmo, é isso mesmo. Pariu. Pô, Tonho dos couros, eu te vi lá... Tu foi lá no meu serviço lá, pô. Próxima vez que tu for lá, tu vai te entender comigo, hein? Tu vai dar porrada, né, eu, Bi? Faço isso não, rapaz. Tô brabo, hein? Ei, Adelson, um abraço pra tu e pra quem lhe for da família, viu, meu amigo, véi? Tá legal. Tchau, véi. Eita, rapaz, que desmantelado pesado, rapaz. Aí o negócio tá desmantelado mesmo aqui na pegadinha dos couros e nós arregaçando o cadastro das meninas. Vamos ligar pra Ramilton, rapaz. Ramilton é o seguinte. Diz que Leonardo, Leonardo foi quem mandou aqui e ela disse o seguinte, que se falar que ele é careca, ele fica brabo e tudo. Mas eu acho que ele não fica muito brabo com esse negócio, não. Nós vamos ligar pra ele, vamos dizer que o doutor Carneiro quer falar com ele, né? Aí nós vamos logo chamar ele ou ela, que não é um, que não é dez, que não é cem, que é simplesmente mil. É isso mesmo, ira mil, vai lá. Alô? Alô, por favor, quem você tá falando? Ramilton. O senhor Ramilton, um minutinho, que o doutor Carneiro está querendo falar com o senhor. Pois não. Alô? Oi? Quem você tá falando? Ramilton. O senhor quer falar com quem? Ué, eu tô aguardando aqui que o almoço falou que o doutor Carneiro quer falar comigo. Ah, desculpa. Então ela passou a ligação pra o ramal errado. Eu vou voltar aqui pro ramal dela, tá? Ok. Alô? Alô? Acho que ele desligou. Vamos ligar de novo, Tonho? Ah, mil, o cabelo não tem paciência não pro negócio desse, né? Vamos ligar de novo, vamos, vamos lá. Ai, liga, vai, Tonho. Então liga, só pra APRA. Liga de novo, Vinamil. Vai lá, vai. Alô? Alô, o senhor Ramilton? É o senhor Ramilton? É ele mesmo. Alô, o senhor desculpa, eu passei a ligação pro ramal errado. Voltou um aqui, mas o senhor tinha caído a ligação. Vou passar pro doutor Carneiro, tá legal? Alô? Alô? Quem tá falando? Ah, p*** que pariu. Ei, ei, peraí, rapaz. Não faça assim, não. Vamos ligar de novo? Ai, liga, liga, vai, liga. Vamos, liga aí, vai, liga, liga, liga. Oi. Senhor Ramilton? Oi. O senhor não conseguiu falar com o doutor Carneiro? Não. Eu vou passar pra ele, tá legal? Não. Alô, é... Senhor Ramilton? Oi. Não, rapaz, é doutor Carneiro que tá falando aqui é porque eu tenho um remédio aí pra sua careca. É assim, doutor Carneiro. Ô, Ramilton, rapaz, deixa de ser brabo, rapaz. É, porque eu já tava chateado já com esse negócio. É um negócio enjoado, né, Ramilton? Não, pra mim é normal. Você acabou de participar da pegadinha dos couros, rapaz. Quem tá falando é Tony dos couros e quem mandou a pegadinha foi sua sobrinha Leonardo que mandou pra tu, rapaz. Ok. Dá pra pensar assim? Ramilton, rapaz, desculpa aí a brincadeira, viu, meu filho? Não, tudo bem, ok. Um abraço aí pra você e pra quem lhe for da família, viu? Quem lhe for da sua família. Pera aí, rapaz, é a nossa, né? Falou, Tony. Valeu, Ramilton. Ok. Pegadinha. Ai. Eita, rapaz, que desmantelo pesado a pegadinha dos couros. Nós botando pra arregaçar, vamos arregaçar hoje o cadastro de Eliane, rapaz. Eliane é a avó de Tainara. E Tainara mandou a pegadinha aqui e disse que a véia, se nós ligar, chama ela de mal pagadora. Diz que ela não paga, diz que ela faz um, é, é, compra ismalte, essas coisas tudo, né? Aí nós vamos ligar pra ela, vamos ligar pra Eliane Trambiqueira. Vai, liga aí, vai, liga, liga, liga. Oi? Tudo bem, dona Eliane? Alô? Tudo bem, dona Eliane? Tudo que tá falando. É, é Zé Henrique. Que Zé Henrique? Não, é porque eu sou aqui, eu tô com uma promissória da senhora, pra gente acertar aqui. Ah. Aí eu queria saber, né, como é que a gente faz, porque já faz seis meses, tá atrasada. Você tá doido, rapaz? Que promissória, eu não devo nada a ninguém? Não, mas nós já estamos acostumados, né, com essas coisas, o pessoal, ninguém nunca diz que deve, né? Toda vida é assim, esse pessoal que dá Trambique, toda vida que a gente liga. Eu sou filho de uma p***, eu tô aqui fazendo unha, trabalhando. Hein? Você liga pra minha casa, que eu te devo? A senhora tá dizendo o que com eu? Filha de uma p***. Ei, não, respeite, peraí. Respeita o p***, rapaz, eu não devo nada a ninguém, não. Não, mas nós estamos aqui com a promissória da senhora, que a senhora comprou aqui os sabonetes, comprou aqui os perfumes, tudo, os esmaltos de unha, tá tudo aqui. Que cara, filha de uma p***. Não, ei, respeite, só porque a senhora é Trambiqueira eu não respeito as pessoas? Ó, Trambiqueira é sua mãe, hein? A senhora é Trambiqueira, viu? Só tá vendo, eu tô aqui fazendo unha. A senhora tá devendo aqui, viu? É Trambiqueira, viu? Trambiqueira é a sua mãe, cara. Respeita a minha mãe, Trambiqueira. Você é mal pagadora, não paga mesmo e não quer pagar as contas e ainda fica esculpando com ela. O que você tá falando, hein? Eu tô falando aqui do escritório. Você me conhece? Eu não conheço não, só tem a promissória da senhora aqui. Você me conhece? Não, eu não quero nem conhecer uma pessoa Trambiqueira igual a senhora. Porque se você me conhecesse bem, você não estaria nem ligando pra minha casa. Por quê? Porque se você me conhecesse mesmo, você não estaria ligando pra minha casa. Não, se eu conhecesse a senhora eu não tinha autorizado a venda na loja pra senhora, né? Seu filho é de uma p***, não, seu filho é de uma p***, hein? Ei, ei, peraí, a senhora tá esculhambando demais comigo, viu? Pô, cara, você não tem o que fazer, não. Eu tô trabalhando, eu tô ligando... Eu também tô trabalhando, você sabe o que eu tô fazendo? Tô fazendo um e de uma senhora aqui. Pois é, com um irmão que a senhora comprou fiado aqui, viu? A p*** que te pare, ó. Não me liga pra minha casa, mas não... Olha, eu vou te escudir o seu telefone, hein? Você não pagou nem... A senhora não pagou nenhum irmão que tá fazendo as umas ganhando dinheiro com o meu irmão. Ah, que graça... A senhora... É, tá... Ei, peraí. A senhora vê, a gente trabalhando... Trambiqueira. Cada vez vai perturbar. Você é trambiqueira, viu? Trambiqueira, seu amigo. Diz o telefone aqui, Tainá. Vai falar com a p*** de pariu, seu vagabundo. Paga o esmalte, paga o esmalte, viu? Eu vou pagar, eu vou te dar um tiro na sua cabeça. Você tem que pagar o esmalte pra poder tá usando aí. Diz o telefone aqui. Ei, peraí, viu? Eita, mulher brava, meu amigo. É só um veneno, viu? Ele tá usando o esmalte lá que comprou fiado a nós. Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho. Então liga, vai, liga, vai, liga, liga, liga. Alô? Ei, ei, dona Eliane, peraí, viu? Desse jeito é difícil, viu? Vou falar com a polícia e o advogado, viu? Olha aqui, ó. Eu vou chamar a polícia pra você. Eu não, eu vou chamar o advogado e a polícia da empresa. Que polícia de empresa? Porque você comprou aqui e os negócios não pagou. Coloca o nome da mulher de outro. Eu trabalhando, minha senhora, só tá vendo? A gente, dentro da casa da gente, um filho de uma p***. Tem uma hora a dez pra perturbar. Ei, filho... Ô cara, como é que é o seu nome? Zé Henrique. Zé do Capeta. Não, não, peraí. Eu tô trabalhando aqui, eu tô fazendo uma cobrança. Há uma trambiqueira que não quer pagar. Tremendo de nervoso. Uma trambiqueira que não quer pagar, né? Eu tô devendo o quê? Não, pode colocar, não. Não, não, pode colocar. Tá vendo? A freguesa vai entrar embora. Porque realmente ela tá usando o esmalte que a senhora nem pagou. Mas, ô moço, pelo amor de Deus, moço. Eu não devo nada a ninguém, não. Aliás, eu que vendo chapeado e tenho uma poção de fila de uma p*** devendo e ninguém me paga. Isso é um problema da senhora, né? Aí a gente que tá com a promissória aqui... De quanta promissória? Porque o povo não paga a senhora e a senhora não vai pagar os fornecedores. Mas de quanto? Quatrocentos e oitenta e seis real. Quatrocentos e oitenta e seis reais. Da p*** e te pariu. Mas a senhora fala muito palavrão. Eu não vou falar um palavrão que eu tenho educação. A senhora fala muito palavrão, é muito mais educada, viu? Olha, ô moço. Que é? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu só sabia que eu sou advogada. Hein? E ainda criminalista. É o quê? Que eu sou advogada. De porta de cadeia, é? Porta de cadeia, eu c***. Eu posso te colocar na cadeia. Você é advogada de porta de cadeia? Vou ligar uma hora dessas pra cá dos outros, perturbando o juiz dos outros. Ah, pois você devia... Olha, vou dizer uma coisa. Se você é advogada, você devia ser presa. Porque advogado trambiqueiro não existe, não. Ah, filha de uma p***. Ninguém falou assim comigo. Advogado trambiqueiro? P*** e pariu. Eu não conheço, não, viu? Trambiqueiro é a p*** que te pariu, cara. Venha pagar a sua p*** e te pariu. Ei, respeita a minha mãe e venha pagar a sua conta, viu? Eu acho que você não tem nem mãe. Um cara desse não tem mãe, não. Um cara queria ir pra cada outro pra perturbar. Não tem mãe, não. E por que você não paga a sua conta? Você sabe por que eu não pago? Caloteira. Você sabe por quê? Porque você é caloteira. Porque as esquinas estão dando pouco dinheiro. Ah, porque eu sei... Os homens estão querendo dar só 5, 10 reais. Você não... Você... A rodada da bolsinha não está dando dinheiro, não? É, não está dando dinheiro. Eu sou filha de uma p***. P***, chifruto. Além de tudo, ainda roda a bolsinha. Eita, mulher brava, minha amiga. É advogado, roda a bolsinha, faz tudo. Vamos ligar de novo? Ai, liga, liga, vai, liga. Vai, liga, liga, liga. Só pra perdiar mais a coisinha. Vai, vai, vai. Oi. Você vai vir pagar ou não vai? Eu vou lá te dar um tiro. Você dá tiro em ninguém, Eliane? Qual é o seu endereço? Eu vou lhe dar, anota aí. Pega um papel e um lápis. Não, pode falar. Anota aí. Eu vou anotar. É rua? Hum. R-U-A, rua. Não, boba, eu estou soletrando aqui. Rua. Rua. Que te pariu. Não, rua Botelho Pinto. Do pai que não soube te fazer. Rua Botelho Pinto. Sua mãe foi dar ao seu pai e fez você torta. Ei, Eliane, espera aí. Respeita a minha... Com a língua grande. Respeita a minha família. Perturbando os outros. Espera aí. Não, eu estou trabalhando, Eliane, espera aí. É, na hora que fala, na hora que sua mãe gozou, ela não gozou errado, não. Ei, espera aí, Eliane, eu estou trabalhando, não escolhendo com a minha família, não. Ah, mas você está me escolhendo, bom, não. Fazer que eu devo aqui, não sei quem, não sei quem, eu não devo nada, ninguém, rapaz. Você não deve, não. Você acabou de participar da pegadinha dos coros. Quem está falando aqui é Tonho dos coros, Eliane. Só que me solta. Estou sacanado, hein, rapaz. Foi, foi Tainara, sua... Olha, eu estou tremendo aqui. Foi Tainara, sua neta, que mandou nós ligar para tu, viu? A Tainara? Foi. Misericói. Eu estou fazendo unha aqui da minha cliente. Pois é, ela mandou de... A mulher ia até embora, falou, nossa, senhora, eu vou embora, como vai vir aqui? Pois ela mandou nós ligar para você, que diz assim, disse que vovó fica brava, disse que ela é mal pagadora, viu? Pode ligar para ela, depois nós ligamos. Você me pegou, né? Ficou sacanagem. Eliane, minha filha, aí um abraço, desculpa a brincadeira, viu? Não, tudo bem. Um abraço para tu e para quem lhe for da família, viu, querido? Ok. Tchau. Eita, rapaz, que desmantelho pesado aqui na pegadinha dos coros, né, botando para arregaçar tudo. Vamos arregaçar o cadastro de Maria Elisete. Quem mandou a pegadinha para a Maria Elisete foi Alessandro, rapaz. Alessandro disse o seguinte, que se chama ela de Manjuba, ela fica um veneno, meu filho. Vamos ligar para a Maria Elisete, só para ver aí como é que ela fica. Vamos lá, Manjuba, vai, liga, liga. Alô. Alô. Oi. Maria Elisete? Ela mesmo. Tudo bem? Tudo bem. Maria Elisete, quem está falando aqui, você sabe quem está falando? Não, quem está falando? É Zé Henrique. Quem? É Zé Henrique. Não conheço nem o Zé Henrique. Não, é porque eu tenho um negócio que é igualzinho a você aqui. Hum. Sabe, eu queria comprovar assim se é igual, né? É o quê? É mesmo quem está vendo você. O negócio que eu tenho. Aí eu queria saber se você quer, né? Eu não quero nada, não. Não, mas é porque é igualzinho a você. Hum. Aí eu não sei, né? Você quer? Eu não. É porque eu tenho um negócio igualzinho a você. Hum. Tem nada igual a mim. Só tem eu mesmo igual a mim. Não, tem. Não tem não. Não existe não, meu filho. Mas, mas eu tenho um negócio igualzinho a você. Quer saber o que é? Eu não. Não, mas eu vou dizer assim mesmo. É uma manjuba. Não. Seu nariz. Ei, manjuba. É a manjuba que eu tenho aqui. Não. Viu, manjuba? Manjuba? De onde você tirou isso? Hein, manjuba? Ah, lá que você é idiota. Eu tenho uma manjuba. Pensa, come ela, então. Eita, manjuba. Respeita, manjuba. Come ela. Manjuba. Eu como manjuba. Quê? Eu posso comer manjuba? Pode, enfia o que você quiser. Eita, é tu, manjuba. Eu vou aí em tu. Mas, enfia as tuas. Manjuba. Eita, enfia não, manjuba. Assim não, viu? Ah, enfia essa manjuba no rabo. Eita, manjuba. Pera aí. Eu só queria dizer a tu que eu tenho um igualzinho a tu. Eu não sou manjuba. Quem te disse isso? Mas, manjuba. Pera aí, manjuba. Manjuba, eu sou a mãe. Respeita a minha mãe, manjuba. Quem tá falando, hein? É Zé Henrique. Ah, vai tomar bom, Zé Henrique. Mas, manjuba, eu não vou tomar... Não conheço nenhum, Zé Henrique. Homem, eu sou manjuba. Fia só manjuba no c... Ei, manjuba. Eu não tô sujo, não. Eita, manjuba braba. Manjuba é braba, viu, meu filho? Vamos ligar de novo? Ai, liga, liga, vai, liga. Liga, vai, liga, liga. Mas vamos ligar de novo pra PRA. Vai, liga. Mas o que que é, hein? Ah, manjuba, você desligou o telefone na minha cara. Olha, para de ligar pra cá. Para de falar bobeira, você não tem o que fazer, não? Não, manjuba. É porque eu tenho uma manjuba também. Você não tem o que fazer, não? Acho que você deveria respeitar, pelo menos, as pessoas uma hora dessa. Mas, peraí, eu tô trabalhando, viu? Tá, tá. Não sei. Trabalha ligando pra casa dos outros, fazendo tanta bobeira. Mas, manjuba, eu só queria perguntar a você por que seu apelido é manjuba. Não sei de onde você tirou isso. Ei, manjuba por quê? Você tem uma manjuba? Também tem? Eu não tenho manjuba nenhuma. É porque você gosta de manjuba, né? Você tá falando de onde? Do celular ou do telefone de gancho? Eu tô falando do orelhão. Ah, então enfia o orelhão no... Ei, manjuba, peraí, assim não, viu? Enfia ele no rabo. Respeite, manjuba. Talvez tampa e você sossega o rabo. Ei, manjuba, eu tô trabalhando. Você não pode fazer isso, não, viu? Ô, minha manjuba tá braba demais. Vamos ligar de novo com a manjuba? Ai, liga, vai, Tonho. Vamos, vamos, vamos ligar, mas vamos ligar a cobra agora pra perrear a manjuba. Vai, vai. Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Ô, seu filha da p***, não tem o que fazer, não? Mas, manjuba, acabou aqui o catão. Ainda liga a cobrar pra casa dos outros, não tem vergonha na sua cara, não? Eu trabalhei o dia todo. Mas, manjuba... Tô cansado, você fica mexendo no rai de saco. Acabou o catão, manjuba, peraí. Meu filho, essa é a hora que o cabra fica um veneno, rapaz. Esse negócio de ligar a cobra, o cabra fica brabo. Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho. Vai, liga, liga de novo, vai, liga, liga. Que que é p***? Ô, manjuba, peraí, viu? Peraí, não, olha aqui, eu vou ligar pra polícia. Vai fazer o que com a polícia? Vou ligar lá pro batalhão. Vai fazer o que? Vai prender quem lá no batalhão? Você. Vai prender eu, manjuba, porque eu não fiz nada com tu, manjuba. Não, o que que você tá fazendo, seu idiota? Você não tem o que fazer, não? Eu tô trabalhando, manjuba. Liga pra sua mãe, vai chamar sua mãe de manjuba. Não, manjuba, é tu, manjuba. Vai chamar sua mãe. Eita, manjuba, respeita minha mãe, viu? Eu tô trabalhando, você não pode fazer isso com eu, não, viu? Ó, meu marido é policial, vou avisar ele o que você tá fazendo, tá? Vou rastrear a sua linha. Você vai fazer o que? O meu marido é policial, vou mandar ele rastrear a sua linha. E ele vai fazer o que com eu? Mandar você enfiar seu telefone no c***. Ei, peraí, manjuba, não faça isso, não. Assim não, manjuba, é muito grande, o telefone não cabe, não, viu? Ah, mas se você esticar, cabe um pouquinho que cabe. Ei, manjuba, peraí, assim também não, viu? Cabe que cabe. Ei, manjuba, manjuba. Manjuba, seu nariz. Manjuba, ei manjuba, não faça assim não, olha, olha. Olha aqui, eu tenho o que fazer, tá? Eu já tô ficando brabo, viu? Se eu ficar brabo... Eita, rapaz, pensa numa mulher braba, meu amigo. Vamos ligar de novo, má coisinha? Ai, liga, vai. Então liga, vai, pra perrear a mão, coisinha, vai, vai, vai. Oi. Manjuba. Ô, sua desgraça, você para de ligar pra cá que eu tenho que fazer janta ainda, para de mexer o saco. Eu só tô ligando pra tu porque assim você não disse que ia rastrear meu telefone? Aí eu tô ligando pra eu dar logo o endereço pra você vir mandar seu marido vir aqui. Pra ver se ele é brabo mesmo. Então tá, então me dá o endereço. Anota aí, pega um papel. Já tá na mão. Um lápis. Uhum. Pegou o papel e o lápis? Peguei. Anota aí. Fala. Rua, R-U-A, R-U-A, Rua. Não. Rua. Anotou Rua? Anotei. Rua Botelho Pinto. Quê? Rua Botelho Pinto. Vai botar na sua mãe. Não, é o nome da rua. Peraí, Manjuba. Ô, Manjuba, peraí, você acabou de participar da pegadinha dos couros. Quem tá falando aqui é Tony dos couros, Maria Eliseta. Poxa, bicho, me patou de raiva. Tô aqui morrendo de raiva. Peraí, não fica com raiva, não. Sabe quem mandou ligar pra tu? Quem? Foi a Alessandra, olha. Poxa, esse cara não vale nada. Vou matar ele também, igualzinho a você. É o que é teu? Ele é meu amigo. É teu amigo? Não vale merda, né, rapaz? Não vale nada, igualzinho a você mesmo. Mas me desculpa, tá? Me desculpa você, Eliseta. Um abraço pra tu e pra quem lhe for da família, viu? Tá bom, outro. Obrigado, tchau. Tchau. Pegadinha? Ai, dos couros. Eita, meu filho. Que desmanteio pesado, rapaz. Pegadinha dos couros e nós arregaçando tudo aqui, rapaz. Ah, mesmo. E nós vamos ligar pra Fábio, rapaz. Vamos botar aqui no cadastro de Fábio. Foi Diana que mandou aqui a pegadinha e disse que ele não gosta de boiola, rapaz. De chamar o Iramil pra participar, vai ficar brabo demais. Nós vamos mandar telemessagem aqui com o Iramil. Vamos lá, vamos ligar, vamos. Liga aí, vai, liga. Alô. Senhor Fábio? Ele. Aqui é da telemessagem Amor Profundo. Eu tenho uma mensagem pra passar pro senhor. O senhor tem um minuto pra ouvir? Tem. Vou botar a mensagem. Um amor proibido, muitas vezes pode ser resolvido. Sabemos que os obstáculos a serem enfrentados são muitos. E por isso, se realmente existe amor e fé, os problemas são superados. Nada impede a duas pessoas que se amam de um dia serem felizes, para que assim possam assumir o amor e se libertarem da angústia e do medo. Não somos donos do destino. E tudo o que acontece existe por uma razão, que devemos com paciência entender. Lembre-se que um amor proibido não é um amor perdido. E que muitas vezes a proibição fortalece ainda mais esse sentimento que o coração não nega. Te amo e tenho certeza que me entende, pois acredito que um dia juntos poderemos assumir o nosso amor. Alô, senhor Fábio? Ele. O senhor gostou da mensagem? Gostei. O senhor sabe quem mandou? Não. Gostaria de saber? Gostaria. Foi a Carla. Carla? É. Ela tá aqui, quer falar com o senhor. O senhor pode falar com ela? Posso. Vem cá, senhora Carla. Oi, Fábio, meu amor, tudo bem? Tudo. Ai, meu amor, você gostou da mensagem, de verdade? Gostei. Ai, Fábio, quando é que nós vamos sair de novo pra fazer amor, hein? Quem foi que mandou a tua mensagem? Eu, Fábio. Tem certeza que você não ligou pro número errado? Não, Fábio, foi pra você. Você não lembra quando eu enrabei você? Eu acho que você ligou pro número errado, hein? Não, Fábio, não faz isso, Fábio. Fizemos amor, você me enraba um e depois eu enrabei você. Foi tão gostoso, você não lembra? Desculpe, mas você ligou errado. Não, Fábio, não faz isso. Eu queria sair de novo com você, meu amor. Olha, eu sei que você se enganou, tá entendendo? Não, Fábio, eu enrabei você. Agora, se você não quer admitir, Fábio, que você foi enrabado por mim, aí tudo bem. Tá certo, tudo bem. Tá entendendo? Eu vou desligar. Ah, Fábio, não desliga, Fábio, por favor. Ai, que coisa, Tonho. O homem tá brabo, hein, Amil? Vamos ligar, vamos ligar de novo, vamos? Ai, liga, vai, Tonho. Vamos, mas liga a cobra aí, Amil. A cobra, que é pra ver o ar que ele vai pegar. Liga aí, vai. Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Alô? Alô, por favor, Fábio. Ai, Tonho. A mulher está brava. Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho. Vai, homem, liga aí, um papo é real, esse rapazinho. O homem tá ficando bravo. Ô. Oi, Fábio. Doida, não sei o quê. Por que você não quer falar comigo, meu amor? Aliado. Ó, falar com você. Falar o quê? Se eu descobrir, se eu ver você na rua e você me chamar... O que é que você vai fazer? Vou derrubar você, hein. Não, Fábio, não faz isso. Você vai me derrubar na cama, não é, Fábio? Eu vou te derrubar, hein. Na cama. Tá entendendo? Na cama, Fábio. Você tá entendendo? De novo. Como naquele dia, Fábio? Você vai conhecer o caixão, você tá entendendo? Ai, Fábio. Deixa eu descobrir você não, hein. Você vai fazer o quê? Tô falando com você, hein. Ai, Fábio. Brincadeira besta comigo não tem essa, não. Mas, Fábio... Eu que te descubro que você vai ver só, hein. Você vai fazer o quê? Ai, Fábio. Ai, Tonho. Rapaz, que homem brabo da moleste, homem. Ele agora vai descobrir tudo, amigo. Tu vai te lasgar todinho. Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai. Liga, liga, vai, liga de novo. Alô? Alô, por favor. Eu queria falar com o Fábio aí. O que é que deseja? Não, aqui é da telemessagem. É porque Carla tá chorando aqui, quer falar com ele. Ah, é? Manda essa bicha louca. Para de ligar pra ela. Ela ligou a cobrar. Ela ligou... Pau, não, gente. Ela ligou a cobrar. Ela ligou a cobrar do serviço. Ah. Alô? Ai, Fábio, não faz isso, meu amor. Eu quero fazer amor com você, tá ligão? Mentira, deixa eu ver. Ô, galinha. King. O que é que você quer, horrorosa? Gente, eu não aguento. O que você quer com o meu irmão, ô, coisa? Eu quero enrabar ele novamente. Ô, garota, vai pra Cumburito, sabe? Vai dar em outro lugar. Vai enxer o saco de outra pessoa. Que p***. Olha, o seu irmão é muito lindo. Eu quero amor, amar ele de novo. Ah, é? Que é? Vai procurar um travesti pra você, ô, Kinga. Pirães. Olha... Muito graça de pau, você não acha, não? Eu quero amar teu irmão, minha cunhada. Amar meu irmão? Ele me ameaçou. Não vai gostar de cara, bicha louca. Galinha. Piranha. Ei, ei, peraí. Não escuta, não vai ir com a Carla desse jeito não, que ela fica brava desse jeito, né? Ah, é? Gente, muita coisa de pau, essa bicha. Manda essa bicha tomar vergonha na cara. Como é seu nome? Andréia. Andréia. Não fique brava, não. Ah, é? É. É. É isso mesmo. Pois é, eu tô brava. Não fique, não. Tô, corta. Gente, eu trabalhei o dia inteiro. Coitada, sabe que eu fico brava não? Sabe por quê? Porque você e seu irmão acabaram de participar da pegadinha dos couros. Quem tá falando aqui é Tonho dos couros, Andréia. Mentira, mentira. Quem mandou você fazer isso, Diana? É Diana mesmo que mandou, é. Pariu. Deixa eu falar com o Fábio aí. Toma. Alô. Você acabou de participar da pegadinha dos couros, rapaz. Quem tá falando aqui é Tonho dos couros, Fábio. Eu confiei na hora que você falou. Quem me deu essa voz? Eu não sei quem me deu a bicha. É, um abraço aí pra você e pra quem ele foi da família. Foi Diana que mandou aqui, viu? A pegadinha, tá? Não, beleza. Valeu, Fábio. Eita, desmantelho pesado, meu filho. Aqui é a pegadinha dos couros. Nós botando pra arregaçar tudo, rapaz. Vamos ligar pra Dalva, é. Dona Dalva, é. Foi Ana Lúcia que mandou a pegadinha aqui. E disse o seguinte. Sempre que chamar ela de galinha. E dizer que o marido dela, Chico, leva chifre. Aí o diabo se solta, meu amigo. Fica braba. Mas nós vamos mandar o nosso amigo aqui, colega aqui. Quem é que vem aqui? Zé de Otila. É eu mesmo, Tonho. Vamos arregaçar. Vai lá, meu filho. Vai. Alô. Alô. Quem tá falando? Fiquei a falar com quem. É Chico, é? É. Ô, Chico. Quem que tá falando? Rapaz, é seu amigo Carlos. Hein? É Carlos. Carlos? Você é seu amigo Carlos. É, e cadê a sua mulher aí, Dalva, tá? A Dalva tá ali, tá na casa de Ana. Chama ela aí pra eu falar com ela. Não dá pra chamar, ela tá lá embaixo na casa de Ana. Chame ela aí, rapaz. Mas não dá, p***. Ô, mas chame aí pra eu falar com ela. Não dá, pode, homem bravo, rapaz. Vamos, liga mais história. Vamos, Zé, vamos, liga aí. Ai, liga, vai. Liga mais aí pra Zé, vai, vai, liga, liga. Fala. Ah, e aí, e aí, Chico. Por que o senhor não chamou logo o Dalva, hein? Rapaz, eu não sei nem quem é você. Eu sou Carlos, bicho. Que Carlos? Ah, porque é o seguinte, eu vou logo lhe dizer a verdade, certo? Hein? Eu vou lhe dizer a verdade. Que Carlos? Eu, eu, eu sou, eu tenho um negócio com ela, com o Dalva, hein? Eu, eu, eu queria nem lhe dizer isso. Mas é o seguinte, é porque Dalva, eu tava tão cheio em você, né? Hein? Eu tô enrabando ela. Hein? Aí nós estamos ficando, certo? E hoje eu tô bebendo assim, embragado, porque ela disse que não queria mais eu, porque ia ficar com você, né? Mas eu não aguento não, bicho. Eu quero ela, certo? Por isso que eu tô lhe ligando, Chico. Quero falar com ela. Eu não sei nem quem é você. Não, mas ela sabe, mas ela sabe. Porque eu tô enrabando ela. Eu vou chamar ela, peraí que eu vou chamar ela. Chame ela aí pra nós conversar. Ô, Dalva! Ô, Dalva! Eu não conheço nenhum Carlos, não. Alô? Ai, Dalva, meu amor. Tudo bem, Dalva? Alô? Ô, Dalva! Alô! Ei, Dalva! Eu posso saber quem é que tá falando? É Carlos, Dalva! Que Carlos? Eu não conheço nenhum Carlos. Ô, Dalva, você agora vai dizer na frente do seu marido que você não me quer mais, não, é? Hein, Dalva? Nós fizemos amor e tudo. Você tá doido, cara? Eu não sei quem é você, não. Ô, Dalva, pelo amor de Deus, você... Você fez amor comigo. Amado... Ei, Dalva! Ai, ficou brava, eu tô em dia, negou isso. Eita, Zé! Tá botando pra lascar, Zé! Inaugurando aqui. Vamos lá! Liga de novo! Ai, liga, liga, vai! Liga! Liga, liga! Vai, Zé! Acunha, liga aí, vai! Alô? Alô, Dalva? Oi! Ô, Dalva, por que você desligou o telefone, minha filha? É quem que tá falando? É Carlos. Carlos? Não, não é Dalva, não. Eu quero falar com o Dalva. É quem que tá falando? É Carlos. Você mora onde? Eu quero falar com o Dalva, menina. Ah, por causa do c******, p******. Ei, respeite! E agora, Antônio? Acunha de novo, rapaz! Vamos ligar mais uma vez? Ai, liga, vai, Antônio. Então vai, Zé! Acunha aí, Zé de Otila. Bota pra lascar, vai, meu filho. Alô? Alô, Dalva? Fala. Por que você não quer falar comigo? Vem, Dalva. Eu não te conheço, não, moço. Por favor. Você botou o chifre em Chico comigo? Chico tem muita chifre. Vai tomar no seu c******, pai. Vai procurar uma mulher pra você? Ei, Dalva, foi pra aí. Deixa de ser galinha, viu? Vai te c******, a galinha é sua mãe. Você é galinha. Você é galinha, viu, Dalva? Eita, rapaz! Diz que tu tá aí muito bebo, viu, Zé? Tá aí bebo demais, rapaz. Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Antônio. Então vai, homem. Liga aí, vai, liga, liga. Alô? Você mandou eu tomar ônibus? Você respeite, viu? Eu não gostei, não, viu? Você é galinha mesmo. Alô? Você é galinha, viu, Dalva? Sua mãe. Você botou o chifre em Chico. Sua mãe. Agora você não me quer mais, por quê? Vai tomar banho. Eu quero você, Dalva. Oi? Eu quero fazer amor de novo com você. Ah. Vamos fazer amor. Aham. Vamos amar e querer bem, Dalva. Vai fazer hora com a sua mãe fazer um favor? Oi, Dalva, eu quero resolver esse negócio. Eita, bebo desmantelado, rapaz. Vamos ligar mais uma vez. Ai, liga, liga, vai, liga. Liga de novo, papai, Antônio. Vai, liga. Alô? Ei, ei, Chico, corno, velho. Já baixa o fila da... Ei, esse beijo, viu? Hein? Você me respeita. É você mesmo, seu vagabundo, seu safado. Você tá nada de bebo, não, seu vagabundo. É, é Carlos. É, eu te conheço, eu conheço as suas vozes, rapaz. É, Carlos. É, Carlos, cabrinho, jabar. Você mesmo, seu vagabundo, seu safado. Jabarão? Jabarão, você me respeita. É jabar mesmo, seu vagabundo. Eu não gosto dessas coisas de jabarão, não. Ah, seu safado. Você tá corrido aqui no sambil, no meio da polícia? É, não, eu tô enrabando, eu tô enrabando, Dalva. Você tá enrabando, meu cabrinho. Você é corno. É. Você levou chifre. É, tá, aquele é você. Foi você, seu vagabundo, seu safado. Ô, Chico. Ó, eu vou te cobrar as ligação em socorro. Sabe, sabe o que foi que aconteceu aqui? É. Sabe? É. Ó aqui, vem cá, Tonho. É, Chico, rapaz. É. Quem tá falando aqui é Tonho dos couro, rapaz. Tu e Dalva acabaram de participar da pegadinha dos couro, Chico. É, né, você tá bem aviado, seu safado. É, respeite, rapaz. Pera aí, Chico. Ei, rapaz. Oi. Sabe quem mandou essa pegadinha pra tu e pra Dalva? É. Foi Ana Lúcia, rapaz. Ah. Aninha, Aninha e Diniz. Mandaram a pegadinha pra sacanear com vocês. Pode? Você vai arregaçar o couro da cabeça do meu c******o. Pera aí, rapaz. Ei, Chico. Pera aí, calma aí, rapaz. Chama esses palavrões. Não tá aí na rádio, filho. É. É. Oi. Chame Dalva aí pra eu falar com ela. Pedi desculpa pra ela aí. Tá lá, saiu, Chico. Desculpa aí pra... Desculpa a tua aí, viu, Chico? Não, esquenta não. Valeu. Pois chame ela aí pra eu ligar daqui a pouquinho. Não, ela saiu pra eu ir comprar ovo. Ah, foi comprar os ovos? É. Tu tá sem ovo, é? É. Ei, Chico. Oi. Foi um abraço pra tu e pra quem lhe foi da família, viu? Tá bom, meu filho. Valeu, meu filho. Dá um abraço e dá o vai aí, viu? Valeu. Pegadinha. Ai. Dos couros. Eita, rapaz. Que desmantelho pesado, rapaz. A pegadinha dos couros e nós arregaçando tudo aqui no cadastro das meninas. E vamos ligar pra Jeane. É, Jeane é o seguinte. Nube, amiga dela, me mandou uma pegadinha e disse que se chamar ela de safada, de piranha, ela fica um veneno, rapaz. E disse que o pai dela é brabo. Aí é que dá moleque. Vamos ligar pra lá pra ver o desmantelho, se Jeane fica braba. Então vamos lá. Liga aí, meu filho. Vai, liga pra Jeane. Vai, vai. Alô. Alô. Ei. Eu queria falar com... Como é o nome da menina aí? É Jeane, né? Quem? Jeane. O que tá falando? É Adelson. Quem? É Adelson, meu amigo. Espera um pouquinho. O que eles falaram com ela? Adelson. Adel? Sim. Quem é Adel, mano? Quem é você? Rapaz, você vai tomando cedo do seu c... Você vai te encher o saco de jai, mané. É o quê, rapaz? Eu vou te quebrar a manéia seca. Quem é você? Quem é você, o c... Rapaz, fica ligado pra cá, hein, p... Ei, pera aí. Eu quero falar com o Jeane, né? Rapaz, fica ligado pra cá, p... Ei, rapaz. Eu vou buscar um cabra bravo da mulher. Como é que pode, hein, rapaz? Rapaz, eu nem fiz nada. O cabra já ficou bravo. Vamos ligar mais? Ai, liga, vai, Tonho. Vamos, liga, vai, liga, liga, vai, liga. Alô? Ei, é Jeane? Não, quem quer falar com ela? É Adel, você é um ignorante aí, mandou eu tomar no céu. Onde? Quem é esse rapaz aí? Ó, no momento eu não estou, não, tá? Ô, banda. Ei, se... Que cabelo pra cá, mané? Ei, quem é? Ei, vamos ligar a manhã, coisinha, que o homem é bravo. Ai, liga, vai, Tonho. Vamos, liga, liga. Mas vamos ligar a cobra, é. Vamos ligar a cobra, que é mió. Vai, vai. Após o sinal, diga o seu nome e a... Ô, filha da p***, passa aí, liga pra cá, rapaz. Ei, ei, peraí, viu? É isso mesmo, rapaz. Você, ei, você me respeite, rapaz. Você. Ô, cabra brabo da moleste, homem. Como é que pode o homem é tão nervoso que ele mesmo desliga o telefone sem querer, viu? Vamos ligar mais uma coisinha? Tá bom, não vamos ligar mais não. O homem é bravo. Vamos ligar mais não? Ai, liga, vai. Já que vocês querem, nós ligam. Vai, Acunha, vai, liga aí. Alô. Ei, peraí. Por favor, para de ficar ligando pra cá. Você não tem ninguém, ela não tá aqui. Não, peraí. Eu quero falar com esse rapaz aí pra tirar satisfação, né? Ei. Ei, rapaz, você é maior educado, eu quero falar com o Jeane. Rapaz, eu vou falar coisa pra você, hein. O quê? Aqui tem Bina, hein, bicho. Ô, vou te pegar, hein, velho. Ei, mas, mas, e o que é que eu tenho a ver com Bina? Aqui tem Bina, rapaz, eu vou te pegar, hein. E o que é que eu tenho a ver com Bina, meu amigo? Rapaz, você toma vergonha na sua cara, rapaz, você deve ter uns 100 anos, tá aí? E você tem nada a ver com minha idade, rapaz? Rapaz, eu tô falando sério com você, aqui tem Bina, hein. Quem é você? Quem é você? Sua batata assada, hein. A batata é doce ou é salgada? Ó, aqui tem, mané. Eu vou te pegar, hein. Você é muita boiola, você é respeito e eu, viu? Ó, respeito você, rapaz, você passa o que ele virou pra cá, hein, mané. Eu sou um... Assim tem Bina, hein. Eu sou um homem de idade e você me respe... É, você tem 70 anos, eu sou 80, né? Hein? Você tem quantos anos, 80? E é da sua conta, quantos anos eu tenho? Eu tô mais com essa cara, rapaz, vai cuidar dos seus netos, mané. Ei, peraí, rapaz. Quem é você? Quem é você? Quem que é? Quem tá falando? Ah, peraí, esse é um homem mal educado, chega, eu tô tremendo aqui. Fala que não tô sabendo não. Esse homem que falou comigo aí é muito mal educado, eu chega, tô tremendo. Ah, não tô, não tô escutando nada, fala. Eu tô tremendo aqui, que é só me fatando com respeito a minha pessoa. É seu amigo, ele? Não é esse, é o filho da senhora, é esse rapaz aí? Ele é meu filho sim, tá nervoso aqui. Aí tem mulher e filha... Peraí, é seu amigo. É seu amigo, hein. É sim. Rapaz, você é um cabra brabo. Conhece sim. Como é o nome da senhora? Ah, meu nome é seu Maria. Ô, dona Maria, eu só queria falar com o Jeane. Tá, e o que que você queria? Eu só quero falar com ela. Porque ele não... Vem cá, quem deu o nome do telefone pra você? Não, é o Jeane que me deu pra eu ligar pra ela. Quem? Jeane. Deixa eu falar com ela. Quando eu digo que vocês dão o telefone pros outros, não é isso? Ô, Jeane, é com você, ó. Ele falou com o Jeane que deu o telefone pra ele. Desliga, sabe, meu filho? Depois não tem o seu, me diga. Não, dona Maria. Ei, peraí, rapaz. Dona Maria. Não, não, deixa pra lá. Deixa eu falar com ele aí. Homem problema, meu amigo. Vamos ligar de novo? Ai, liga, liga, vai, liga. Vamos, vamos ligar de novo. Vai, cunha, cunha. Vai. Ô. Rapaz, por que você... Rapaz, que tu tem um negócio na cara, rapaz? Você vai cuidar da sua vida, rapaz? Rapaz, deixa eu ser nervoso. Peraí, rapaz. Homem nervoso. Vamos ligar mais não, tá bom. Vamos encerrar, tá bom. Ai, liga, vai. Não, mas o que vocês querem, nós liga de novo. É pra PRR com nós mesmos. Liga aí, vai, vai. Alô. Ô, Jeane. Eu quero falar com o Jeane. Mas que bem, vai ter oitinho dando. Uma voz de velho. Não chegou na cara que é só um dos seus netos, rapaz. O que tá falando? Deixa eu falar com esse rapaz aí, que é tão mal educado. Quem tá falando? Deixa eu falar com o Jeane. Quem tá falando? É, é Jandelson. Quem? Jandelson. Deixa eu falar com o Jeane aí. Diga, diga ela que é Tonho dos Coros, ó. É ela que tá falando. É ela? É. Jeane, minha filha, você acabou de participar da pegadinha dos coros. Aqui é Tonho dos Coros que tá falando, minha filha. Quem mandou? Foi Núbia que mandou essa pegadinha pra tu. Foi Núbia, né? Foi Núbia, é tua amiga, né? Aham. Mas ela era sem vergonha demais, nem é pra perrir a tua e teu irmão é que ficou brabo, foi? Ah, desculpa até pela confusão aqui. Deixa eu falar com ele pra pedir desculpa a ele aí, vá. Ah, peraí. Fala aqui com o outro, fica xingando a minha filha. Alô. Rapaz, tu me desculpa aí, bicho. Desculpa não, Zebra, eu tenho que conversar, bicho. Peraí, rapaz. Deixa eu dizer a tu, tenha calma aí. Como é teu nome? Oi? Como é seu nome? Por que você quer saber meu nome, rapaz? Rapaz, porque tu acabou de participar da pegadinha dos coros. Quem tá falando aqui é Tonho dos Coros, rapaz. Aí tu é muito brabo, tenha calma aí, rapaz. Quem? Tenha calma, homem. Pô, você explicou antes. É não, rapaz, mas eu ia explicar. Eu tava achando bom que cê tava brabo aí, era que tava bom mesmo. Tenha calma aí, rapaz. É uma brincadeira, viu? Como é seu nome? Como é seu nome? É Gilmar, velho. Gilmar, desculpa aí a brincadeira, viu, meu filho? Não, não, tudo bem, mas, pô, tem que desificar, né? Um abraço aí pra tu e pra quem ele for da família, viu, Gilmar? Hein? Tchau. Pegadinha dos coros. Eita, rapaz, que desmantelo pesado, rapaz. Pegadinha dos coros, nós botando pra arregaçar tudo aqui no cadastro das meninas. E nós vamos ligar pra Carla. É Carla e Igor, é o marido dela que eles casaram, certo? E assim, tiraram o retrato do casamento e tudo, mas ainda não pagaram os fotógrafos, né? Não pagaram os fotógrafos, não. Aí Sandro, o irmão de Rigo, olha que cabe sem vergonha. Ligou pra nós e mandou a pegadinha e disse que nós ligássemos dizendo que era o fotógrafo, né? Mas nós não vamos dizer que é o fotógrafo, não. Vamos dizer que é o irmão do fotógrafo. E tamo cobrando que o fotógrafo não aguenta mais cobrar, não. Vamos ligar. Liga aí pra Carla, vai, liga, liga. Oi. Alô. Oi. É dona Carla? É, sim. É, meu nome é Jandel, eu sou irmão do fotógrafo que... Como é que a senhora vai de casamento? Bem. Tá bem, né? Aham. Eu sou irmão do fotógrafo, né? Que tirou o retrato lá do casamento da senhora. Sim. É porque a senhora não pagou, né? Ainda não, tudo não. Pois é, nós temos que receber, né? É claro, né? Aí como é que fica? Só no sábado. Mas a senhora já vem enganando meu irmão faz muito tempo. Não, muito tempo não. Eu marquei com ele sábado agora. Eu não tinha o dinheiro. Pois é, mas ele não tá aguentando mais. Inclusive, eu nem tava aqui. Mas ele não tá mais nem aguentando. Ele disse, não, aí, cobre lá porque eu não aguento mais, não. Não, inclusive, ele veio aqui de manhã. Essa mulher é muito trambiqueira, ele disse, que a senhora era muito trambiqueira. Ah, ele falou isso? Falou, né? Uai, então, meu filho, toma cuidado que eu posso não pagar. Eu não assinei nada. Não. Não te dei cheque, não dei nada pra ele. Isso é negócio de gente trambiqueira mesmo, dizer que não assinou nada. Ah, sim. O que vale mais é a palavra, se a senhora... Peraí, você é um homem? É claro, é claro, professor. Então, conversa aqui com o meu marido, tá? Trata com ele porque o homem da casa é ele. Então, trata de homem pra homem. Seja homem, trata de homem pra homem. Então, peraí, é um casal de trambiqueira. Peraí, só um momentinho. Só um momentinho. O que que foi? Quem é que tá falando? Não, o que que você falou que o pessoal do trambiqueira foi com a minha esposa agora? É, porque vocês não pagaram, né, rapaz? O negócio do retrato que meu irmão tirou, né? Ninguém pagou, todo mundo do trambiqueira falando. O que é que eu quero receber aqui? O posto homem falou que eu sou... Espera um momento aqui. Alô? Alô? Deixa eu te falar. Quem é você? Quem foi que falou que aqui tem trambiqueira? Não, é porque não pagou o retrato, né, rapaz? Peraí, não pagou o retrato não. Foi o combinado de pagar devagar. Não foi o combinado de pagar tudo de vez, não, rapaz. Não, mas é porque, rapaz, enrolou já meu irmão demais, né? Aí eu tô querendo conversar aqui. O que 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 vocês vão deixar? Peraí, como é que foi? Você é o marido dela, né? Hã? Você é o marido da trambiqueira aí? De que dona? De dona Carla, trambiqueira aí, que não pagou o retrato. Trambiqueira? Sim. Trambiqueira é a p*** que te pariu, filho da p***. Ei, ei, respeite, viu? É a p*** que te pariu que é trambiqueira, rapaz. Você respeita a minha mãe, viu? Trambiqueira, rapaz. Você respeita a minha mãe, viu? Você... Trambiqueira. E você respeita que não entra aqui, rapaz. Você respeita, viu? Você também é trambiqueira, que você não pagou. Rapaz, se eu te topar com você, você vinha aqui na minha rua, que eu te quebra a cara no tapa, rapaz. Eu não vou aí, não. Mas você que tem que ter a obrigação de vir aqui. Você manda um cara que combinou comigo vinha aqui, rapaz? Não. Eu não combinei nada com você, não, rapaz. Olha, ei, peraí. Eu não combinei nada com você, não, rapaz. Pra tirar o irretrato você queria, agora no dia de pagar, não paga, né? Eu não combinei nada com você, não, rapaz. Mas recebeu o irretrato, agora não pagou. Aí tá certo, agora tem que pagar, né, trambiqueiro? Tem que pagar, rapaz. Todo mundo paga. Agora eu não venho pra cá querer esculachar, não, rapaz. Que eu posso descobrir onde é que você tá, tá? E aí, agora, você sabia? Fazer o quê? Fazer o quê? Você nem pensa o que é que eu tenho que fazer com você, rapaz. Mas quem já viu? Você não tem razão, não pagou, é trambiqueira. Você nem pensa, rapaz, se eu for falar da p***. Ei, respeite minha mãe, rapaz. Homem brabo, rapaz, a mulher brabo. Vamos ligar mais uma coisinha, vamos? Ai, liga, vai, Tonho. Vamos, liga, liga, liga de novo, vamos. Mas vamos ligar, cobrar, vai, cobrar. Só pra rapaz, R.A. Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Oi. Oi, eu tô ligando a cobrar, mas depois eu abato aí no retrato quando você pagar, viu? É porque acabou o... Eita, porro brabo, meu amigo. Ave Maria, que porro brabo da mulher. Vamos ligar de novo? Ai, liga, liga, vai, liga. Vai, liga, liga de novo, vai, vai. Alô? Ei. Oi. Esse rapaz da moção marida é muito mais educado, viu? Olha aqui, meu senhor, nós não fizemos negócio com o senhor. O senhor passa pra pessoa que a gente fez o negócio que eu pago agora. Mas é meu irmão, é porque ele tá nervoso. Ó, o senhor cala a boca, eu não quero conversa com o senhor. Mas peraí. Eu não devo ao senhor. Mas meu irmão foi aí, a senhora não pagou. Olha, eu não tô perguntando nada ao senhor. Manda o seu irmão vir aqui, eu não fiz negócio com você. Mas eu sou... Eu sou do departamento de cobrança. Faz o seguinte. É. Desliga que eu vou ligar pro... Desliga que eu vou ligar pro seu irmão. Mas pra quem... Eu não tenho nada com você. Desliga, não liga. Não. Não liga pra minha casa, por favor. Meu irmão tá aqui, ele não quer falar com a senhora não. Porque ele disse que a senhora é muito... Se ele não quer falar, então ele não vai receber. Você não vai ganhar nada aqui. Mas a senhora é muito trambiqueira. Manda a sua cunhada vir aqui. Não, ei. Trambiqueira é a comadre da sua madrinha. Vai começar. Peraí, o seu marido também é trambiqueira, que não pagou. Eu não sou a minha cunhada, não. A minha cunhada não vale nada, não. Você tá falando, você conhece ela? Eu não conheço ela, meu senhor. O negócio... Só desliga que eu vou ligar pro seu irmão agora. Não, eu quero falar que o seu marido é esse mais educado aí, viu? Eita, rapaz. Vamos ligar de novo, vamos? Ai, liga, vai. Liga, liga de novo. Vai, liga, liga. Oi. Dona Carla? Oi. Por que a senhora não atendeu mais meu telefone? Deixa eu te falar. Oi. Você é um safado que... O homem que você disse que é seu irmão tá aqui. Hein? É. Meu irmão, fotógrafo? Tá aqui, meu querido. Não, quem fez as fotos foi eu. Peraí, foi meu irmão que fez. Não foi esse cabainhão, viu? Quê? Quem fez as fotografias foi meu irmão. Ah, Laca. Oi. Quem tá falando? Quem tá falando é a boca. Ei, ei, ei. Você é muito mais educado, viu? Sim, o palhaço. Você ficou escuremando com minha mãe. Você respeita a minha mãe, viu? Sua mãe? Você paga o retrato e deixa de ser desbocado. Oi. Alô. Alô. Oi. Quem é? Oi. Quem tá falando? Você quer falar com quem? Com a Carla. Oi. Chame Carla aí, minha filha. Você quer o que com Carla? Eu quero receber o dinheiro do retrato. Vai receber o demônio. Ei. A senhora me respeita, porque a senhora também tá devendo, viu? Oi. Deveu seu rabo. Tô devendo seu irmão, seu filho da... Eu não devo nada. A senhora também tava no retrato. A senhora tá devendo. Vai tomar no... Sua... A senhora é trambiqueira também. Eu tô tomando esse rabo seu. Ei. Peraí. Assim não, viu? Não, é do jeito que você quiser. Mas peraí. Sabe o que que tá acontecendo aqui? Oi. Sabe o que que tá acontecendo? Oi. Sabe o que que tá acontecendo aqui? Oi. Peraí. Manda esse povo se calar aí, homem. Parto. Ei, peraí. Deixa eu dizer. Fala, filho do Aquenga. Não, eita. Peraí. Como é o nome da senhora? Oi? Como é o nome da senhora? Meu? Sim. Genoveva. Dona Genoveva, a senhora desculpa aí. Vai. Quem tá falando aqui é Tonho dos couro, a senhora Carla e Igor, todo mundo aí participou da pegadinha dos couro, dona Genoveva. Peraí, pariu, sua mãe, viado. Peraí, dona Genoveva. Seu couro, velho. Peraí. Não, eu sou mesmo, eu sou mesmo. Peraí. Peraí, sábado. Me dá aqui um pouquinho antes. Tá rindo, viado? Ô, dona Genoveva. Filha da p***. Peraí, rapaz. Não, aí não, jovem. Fala, couro, velho. Respeita a minha mãe, peraí. Deixa eu xingar um pouquinho também, tá aí mesmo. Ô, Carla. Peraí, sábado. Deixa eu xingar um pouquinho também. Fala, couro, velho. Ô, dona Genoveva, foi Sandro que mandou essa pegadinha, rapaz. Oi? Foi Sandro que mandou a pegadinha. Ah, foi, né? Foi aquele safado mesmo. Filha da p***. Ó, mas depois. Ó, já ligou pro fotógrafo, meu marido tá dizendo quase um treco, sabe? Já ligou pro fotógrafo, já disse o diabo pra ele. Coitado do fotógrafo, não tem nada a ver com ele. Ó, se eu tivesse aqui, ele tinha morrido. Cada um queria arrancar um zóio. Vai pro seu pai, que é safado mesmo, Sandro. Ei, deixa eu falar com o Igor e com o Carla aí pra pedir desculpa a ele, dona Genoveva. Ah, peraí, o Igor tá lá embaixo, no telefone de baixo. Vou mandar se ligar pra baixo, peraí. Um abraço, ei, dona Genoveva. Ah, outro pra você. Meu nome é Genoveva não, seu bobo. Também te enganei. É quem? Como é o nome da senhora? Meu nome é Maria. Ei, dona Maria, põe um abraço pra senhora e pra quem lhe for da família, viu? Boa pra você, tchau. É muita fuleiragem, né, menino? Eita, dez melhores pegadinhas dos couro volume treze. Uma pegadinha encangada na outra. E você curtiu? Se você gostou, por favor, se inscreva no canal. Ative o sininho, deixa o seu like, o que é muito importante. Pra nós crescer aqui no canal do YouTube. Se você tá no aplicativo, no seu aplicativo de áudio favorito, também se inscreva aí no Tonho dos Couros Podcasts. Eita coisa boa, é muita fuleiragem, viu, menino? Vamos junto. É, de semana que vem tem mais pegadinha. É o volume quatorze que vem por aí. Toda semana tem as dez melhores pegadinhas dos couro. Valeu. Acunha, menino. Um abraço pra tu e pra quem lhe for da família.